Oi gente, WillFantastic aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez é um vídeo na arena de batalha. A famosa ranqueada do PVZ finalmente chegou. Bom, eu não vou deixar muitos comentários, não vou falar muita coisa. Só apreciem o gameplay e embarquem nesse flow comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí